E é verdade? Quem era falando? Quem sabia que era falando? E hoje é um pré-dominado com 20 vezes na União Latina e fez 14 anos para o que está acontecendo ali. Então, é aqui que continua as disposições do nosso país. O que está contando? Senhor presidente, eu retiro a vida na porta do mundo.